Alô? Oi, vamos sair hoje? Pra onde? Pra onde você quiser, gatinha! Vem, piscio! Vem, piscio! Bora, gatinha, agora vem andar no crio! Vem, piscio! Vem, piscio! Bora, gatinha, agora vem andar de crio! E essa é mais um do meu compositor moral Careca gostazão Tamo junto e misturado Olha o sorrigado, a pegada animal прибora! Não importa, não tem nenhum problema Pode ser a loira, a rua ou a morena Não importa, não tem nenhum problema Pode ser a loira, a rua ou a morena O telefone tá tocando, o telefone tá tocando São elas, as gatas já tão me ligando O telefone tá tocando, o telefone tá tocando São elas, as gatas já tão me ligando Vem a gatinha agora pra andar no clio 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 O seu rádio de pilha eu joguei no chão Agora eu tô curtindo o meu paredão Que desagradinha, que humilhação Agora eu tô solteiro, eu quero condição Vim em casa, veja como é que é Só adorando os abusos da mulher Quando eu chegava mais tarde do trabalho Já vinha brigando, me chamando de sapato Nem o som alto eu podia escutar Nem o rádio de pilha que ela não aceitava Minha cerveja não batava pra gelar Aí não aguentei, vou ter que falar O seu rádio de pilha eu joguei no chão Agora eu tô curtindo o meu paredão Eu sei dessa vidinha de humilhação Agora eu tô solteiro, eu quero condição O seu rádio de pilha eu joguei no chão Agora eu tô curtindo o meu paredão Eu sei dessa vidinha de humilhação Agora eu tô solteiro, eu quero condição Olha o zumbia da fé, gata animal Vim em casa, veja como é que é Só adorando os abusos da mulher Quando eu chegava mais tarde do trabalho Já vinha brigando, me chamando de sapato Nem o som alto eu podia escutar Nem o rádio de pilha que ela não aceitava Minha cerveja não batava pra gelar Aí não aguentei, vou ter que falar O seu rádio de pilha eu joguei no chão Agora eu tô curtindo o meu paredão Eu sei dessa vidinha de humilhação Agora eu tô solteiro, eu quero condição O seu rádio de pilha eu joguei no chão Agora eu tô curtindo o meu paredão Eu sei dessa vidinha de humilhação E agora eu tô solteiro, eu quero condição Em nome de papo, entretenimento Rádio Rê Demais Que nome de Alex Produções Grava tudo, Chino CD Olha o zumbia da fé, gata animal Olha o zumbia da fé, gata animal Alô galera da vaqueira do meu Brasil Que nome de papo, é o empreendedor Alô galera da fé, gata animal Alô galera da fé, gata animal O boi vai rolar Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho 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 O meu cavalo é estranho O chapéu é estranho Minha ponta é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Diferente não, estranho Em toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho, em toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho, em toda vaquejada eu ganho Diferentão, estranho, em toda vaquejada eu ganho O meu parente não é estranho, o médio é estranho O grave é estranho, o meu nome é estranho O namorado é estranho, o brilho é estranho Todo mundo tá estranho, e o boi vai rolar Diferente não, estranho, e toda vaquejada eu ganho 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 Valeu suminga, pegada animal Rádio E demais, a tela esplendida Eu fico triste, porque não nasci rico em vestido bonito Às vezes moro intenso e não acredito Porque eu não nasci rico Eu fico triste Eu sou um cara soltudo Ao mesmo tempo azarado Lembre a sorte de ter nascido bonito De casar, de ter nascido quebrado Se eu pudesse escolher Queria ser um feio rico Se eu tivesse um bolso cheio de dinheiro Com dinheiro a gente acaba ficando bonito Eu fico triste Porque não nasci rico em vestido bonito Às vezes paro e penso e não acredito Porque eu não nasci rico Eu fico triste Porque não nasci rico em vestido bonito Às vezes paro e penso e não acredito Porque eu não nasci rico Eu fico triste Valeu suminga, pegada animal Alô meu cartão, belas produções Alô Gisele no C3 Nome de biju, pão de acessório Eu sou um cara soltudo Ao mesmo tempo azarado Tive a sorte de ter nascido bonito Tive a sorte de ter nascido quebrado Se eu pudesse escolher Queria ser um feio rico Se eu tivesse um bolso cheio de dinheiro Com dinheiro a gente acaba ficando bonito Eu fico triste Porque não nasci rico em vestido bonito Às vezes paro e penso e não acredito Porque eu não nasci rico Eu fico triste porque não nasci rico e vesti bonito Às vezes paro e penso e não acredito Porque não nasci rico Eu fico triste porque não nasci rico e vesti bonito Às vezes paro e penso e não acredito Porque não nasci rico Eu fico triste, porque não nasci rico em vestir bonito Às vezes paro e penso e não acredito Porque não nasci rico, eu fico triste Em nome de Alex, Produções e Aventos TV Estúdio, Rádio, E demais Sobre a longa cultura da Lispelha Aventos, Produções, Juscelino C10 Grava tudo, China Olha o swing, olha a pegada animal Olha o swing, olha a pegada animal Grava tudo, China, C10 Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar Puxa em uma moda Hoje vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, tô no tubar E por cima da moda E hoje vou me embriagar Para que desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no tubar E por cima da moda Hoje vou me embriagar Rola que desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Zá, alô, tô no tubar Puxa em uma moda E hoje vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha o suíço da pegada animal Rádio Rede Mais Alô, minha amiga tela esplendida Alô, são primeiras produções Meu parceiro ainda a Senca Peção C10 Margarine C10 Moramos de um pessoal na Paraníba Isso é pegada animal Viva Vamos fazer o modão Pra você se apaixonar Bata o entretenimento Meu orgulho caiu Vou beijando esse copo A pressão das garrafas Solidão é companheira Desse risco a paga E quando você não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo A pressão das garrafas Solidão é companheira Desse risco a paga E quando você não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não amenizar Tô tentando apagar Fogo por gasolina Oh, borrazão Eu de fato Ele tem menos Alô, as traduções Vamos, Simão Assim Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Me deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar No cifre e no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu peço a antecipar Afogando a saudade Não quero o zém Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risco a paga E quando você não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risco a paga E quando você não volta Eu vou largar das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh Oh, oh, oh Defecção estúdio Gravando tudo aqui Oh, oh, oh Rainha do paredão Rainha do paredão Son arregaçado Combinado Cancadão Rainha do paredão Rainha do paredão Descendo uma gelada Caindo na tentação Em nome de Fatal Entretenimentos Alex Produções Rádio Rede Mais A tela esplêndida Pegada animal E de semana Sexta-feira Baladeira Bebedeira Sexta, sábado E domingo A galera Tá na zoeira Sexta, fim Fazinho Eu tô caindo Na gandaia Sábado Tem balada Domingo Casa de praia Paredão ligado O sol tá estourado Até segunda-feira Todo mundo tá virando Paredão ligado O sol tá estourado Até segunda-feira Todo mundo tá virando Rainha do paredão Rainha do paredão O sol tá arregaçado Combinado Cancadão Rainha do paredão Rainha do paredão Descendo uma gelada Caindo na tentação Isso é Pegada Animal Viva É o nome de Fatal Desenimentos Além dos Produções Rádio Rúdia Mais Vinte e semana Sexta-feira Baladeira Bebedeira Sexta, sábado E domingo A galera Tá na zoeira Sexta, feimazinha Eu tô caindo Na gandaia Samado Tem balada Domingo Casa de praia Paredão Paredão Ligado O sol tá estourado Até segunda-feira Todo mundo tá virando Paredão Ligado O sol tá estourado Até segunda-feira Todo mundo tá virando Rainha do paredão Rainha do paredão O sol tá arregaçado Combinado Cancadão Rainha do paredão Rainha do paredão Descendo uma gelada Caindo na tentação Rainha do paredão Rainha do paredão O sol tá arregaçado Tudo limado Pancadão Rainha do paredão Rainha do paredão Descendo uma gelada Caindo na tentação Em nome de Fatal Entendimentos Alex Produções Rádio Rede Mais Alô, Adelice Mãe de Dão Suzele, Lucelês Estou aí Espaço da dor Dando Da nossa beleza Dona Rica A loja que me veste Delícia Múdio Em nome de Fatal Entretenimentos Alex Produções Isso é pegada Animal Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Confiei Entreguei Meu coração Logo se machucou Noites do seu lado Fico aqui Te imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Nessa farsa Oh, fora Oh, fora Isso é pegada De mão Ao vivo Em nome de portal e entretenimento Alex Mojões Adelis Meis da Mena Cudeira Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noites do seu lado Fico aqui, te imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Te amo Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o meu passo E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o meu passo E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o meu passo E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Como podemos usar Esse é o meu passo E consciousness Oh por ощabro Sente a pressão Alô Juscele Vim do CD Se estoura aí Meu filho Rádio Rede Mais Alô Adela Esplendida Espaço da rua Cuidando da minha Da sua beleza Dona Rica A loja que me vesti Música 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 Obrigado.